Olá, eu sou o Lion Pazian, sou economista pela Exalc USP, formado na turma de 2016 e desde um pouquinho antes de formar, já entrei como estagiário no Ambipar Environment e estou há oito anos trabalhando nessa empresa e hoje estou como gerente executivo comercial da unidade de negócios The Carbon, que trabalha com gestão de florestas, conservação, restauração de florestas com foco na geração e vendas de créditos de carbono. Como gestor comercial e numa posição que chamamos de middle management, eu faço bastante atividade de gestão, então eu tenho um time para fazer gestão e também acompanhar a geração de receita da empresa pelas vendas dos créditos de carbono, reporte dessas vendas e informações financeiras ao conselho da empresa, a diretoria, ao time financeiro. Só que também ainda faço atendimento de alguns clientes, que eu construí relacionamento e vendas ao longo dos anos aqui na minha carreira, aqui na minha trajetória na Ambipar, então eu ainda tenho algumas operações de vendas que eu estruturo, contratos que eu cuido, mesmo sendo gestor eu ainda faço essa... eu assumo esses dois chapéus de atendimento, desenvolvimento, fechamento da venda, entrega, pós-venda, com alguns clientes mais relevantes, de maior faturamento, e divido o meu escopo, o meu tempo fazendo a gestão da equipe e a gestão dos resultados comerciais. Embora no time comercial, vendas, se trata de uma venda bastante consultiva, então além do relacionamento, da inteligência de mercado para entender preços, as dinâmicas, as regulamentações, o time comercial na Ambipar Environment, que trabalha com o crédito de carbono, estuda bastante a parte técnica dos projetos de conservação e restauração florestal também. É uma venda bastante consultiva, de ciclos longos, e que nós precisamos deixar os clientes bastante confortáveis em apoiar os nossos projetos, justamente porque existe uma distância geográfica muito grande entre estar aqui num centro urbano, como São Paulo, Rio de Janeiro, outras capitais, onde se concentra a maioria das empresas, muitas empresas, clientes são internacionais também, nós temos que fazer uma conexão de conhecimento e de credibilidade, de passar uma segurança de projetos que estão a 4, 5 mil quilômetros de distância aqui de São Paulo, por exemplo. A Exalc oferece oportunidade para o aluno de Economia fazer disciplinas em Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal, Engenharia Gestão Ambiental, e eu tive a felicidade de entrar na Exalc e receber essa oportunidade, porque essa discussão de mudanças climáticas, economia de baixo carbono, economia verde, desenvolvimento sustentável, era algo que, na época, lá em 2012, quando eu entrei na faculdade, eram discussões muito presentes na FUVEST, nos vestibulares que nós, todos nós prestamos, e no meio acadêmico haviam muitas discussões em relação a isso, e eu falei, poxa, vejo uma oportunidade aí, existe uma finitude de recursos na economia, existe uma demanda na sociedade por serviços ambientais, sejam eles gestão florestal e valorização de floresta em pé, restauração florestal, gestão de resíduos, circularidade, economia circular, e era muito discutido no meio acadêmico, e eu tive a felicidade de fazer essas disciplinas, poder me formar um pouco nisso, direcionar minha carreira com foco em economia ambiental e também florestal, e foi onde que eu vi essa conexão entre a economia, o curso de economia, as outras disciplinas da ESALC, que ela oferece, sim, essa interdisciplinaridade, e eu pude me preparar para entrar em um grupo que, de fato, trabalha com soluções ambientais, no âmbito nacional e internacional também. Meu conselho para quem está começando o curso agora, ou quem gostaria de fazer, está se planejando, estudando para fazer o curso de Ciências Econômicas na ESALC, é manter a cabeça aberta no sentido de haverão matérias que você vai adorar e matérias que você não vai gostar tanto, mas persistir ali no começo, o primeiro ano de qualquer curso de graduação, independente de qual faculdade, é bastante difícil, então, desenvolver essa resiliência, ouvir o professor e se calar ali momentaneamente para você executar o que está sendo pedido, é bastante importante, ter um pouco de disciplina, se forçar uma disciplina ali no primeiro ano, vai ser difícil, então, em termos de competência pessoal e habilidades, eu deixo essa recomendação e falar que está tudo bem, você se frustrar um pouco, ficar em dúvida se vai continuar no curso ou não, mas persista, persista pelo menos o primeiro e o segundo ano para você ter uma decisão segura ali da sua continuidade. Como já comentei, então, participar de movimentos estudantis e dos grupos de extensão para ir além da graduação, assim como próprios eventos culturais, não só da ESALC, mas também como de Piracicaba. Eu sou uma pessoa que não era de Piracicaba, sou de São Carlos, é interior, eu tive a oportunidade de conhecer uma cidade muito rica em termos culturais, com muitas festas na Rua do Porto, festas culturais das nações, que sempre tinha por lá, e outras iniciativas que aconteciam, o SESC, então, viver um pouco da cidade, além daquele espaço da ESALC, é muito interessante, especialmente para descontrair um pouco, sair um pouco daquela... só ESALC, 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 dá uma cansada, então, Piracicaba é uma cidade maravilhosa, que oferece muitas atividades. E, por fim, em termos profissionais, aproveitar essa interdisciplinaridade que a ESALC oferece, em termos de você poder unir as ciências econômicas com as ciências ambientais, ciências agrárias e ciências florestais, porque isso, de fato, é um diferencial do nosso curso de Economia, na ESALC, não é qualquer campus que possui economia com ciências agrárias e florestais em conjunto, então, é uma grande oportunidade de você seguir esse lado da formação e ser um profissional que estará com uma formação em economia de baixo carbono, em mudanças climáticas, em desenvolvimento sustentável, que nem sempre outras universidades com ciências econômicas oferecem. E a ESALC oferece isso, e fica aí minha dica e minha sugestão para vocês. E a ESALC, e a ESALC, e a ESALC, e a ESALC! Obrigado.